Nas redes sociais do Ateliê Michelle Moisés, vocês vieram comigo à França, e aqui nós passeamos na história das cerâmicas, desde as idades mais primitivas até os dias de hoje. Vimos juntos todo o processo de fabricação das louças, e nos museus de Sèvres e Limoges, eu abri para vocês a enciclopédia da porcelana. Mas meu destino e objetivo central nessa viagem era outro. E é esse destino que vocês visitarão comigo aqui a seguir. E lá fui eu para a França, lá fui eu atrás dessa artista maravilhosa que se chama Claire Bassler. A primeira vez que eu vi um trabalho da Claire foi há uns 20 anos em uma revista francesa, eu me apaixonei pelas flores dela, não saiam da minha mente. Era muita beleza para um trabalho só. E depois, alguns anos depois, em Paris, passeando pelas ruas do Marré, eu me deparei com a sua galeria. E ao ver ao vivo seus quadros, eu percebi ali aquela excelência que é a minha busca, a minha pesquisa, sempre. Essa galeria não existe mais, mas uma vez por ano, ela abre as portas para receber seus clientes e as pessoas interessadas interessadas em ver de perto, não só as obras, a artista, mas o chateau que hoje se confunde com a arte de Claire. Eu diria que é um monumento. O chateau que é a cara dela e de suas obras foi comprado no susto. Claire e seu marido procuravam uma casa, mas ao encontrarem essa construção, nesse lugar, com essa vista, compraram. E aí começou todo o trabalho de reforma e decoração. Muito trabalho. Que eles fizeram sozinhos. Toda reforma, do it yourself, ou faça você mesmo, só que em um castelo inteiro. Que ele? Que ele? E aí Música Como ela mesma diz, não importa onde ela more, pode ser no chateau, pode ser no apartamento, no quadragésimo andar de um prédio, onde for, porque rapidamente ela instala seu universo ali no lugar onde for morar. E é isso que a gente pode ver no chateau de Beauvoir, na região de Auvergne, na França. A poesia pintada de Claire Basler está por todos os lugares, são muitas obras, muitos trabalhos, muita beleza. Tudo ali reflete a vida da artista, a vida da arte em si, a natureza, o natural, emoção e sensibilidade. É realmente emocionante, quando eu entrei no seu ateliê, depois de já ter percorrido todo o chateau, foi uma emoção muito grande, porque eu senti que estava ali um retrato físico da alma de Claire, e me tocou lá no fundo. Claire não tem formação clássica em Belas Artes, e isso é muito curioso. Fez um ano de pintura com um professor particular e três meses de escola de Belas Artes em Paris, e largou porque, naquela época, a arte conceitual estava muito em alta, e ela percebeu logo que aquele não era o seu vetor de expressão. Ela considera o meio artístico um pouco esnobe, e ali não era seu ambiente. Claire queria estar entre pincéis, tintas, cores e luz. Quem for visitá-la no chateau verá exatamente isso, pincéis, tintas, cores, luz, flores, beleza, natureza, só estímulos positivos, elevados e naturais. Estímulos que o pai arquiteto havia incentivado nela e em seu irmão, que também faz um trabalho artístico no ferro. O pai a ensinou a observar e aprender com a arquitetura, a estética e a simetria da natureza. E seu avô, padeiro, já tinha uma habilidade para o desenho extraordinária. Além das obras da galeria, do ateliê dela, que eu me emocionei muito ao entrar, conhecê-la hoje, conversar com ela, foi muito bom. A CIDADE NO BRASILE O que é isso?